Eu dei uma traumatizada. Na época da Blockbuster, eu aluguei a noiva do Chuck. A noiva do Chuck. Aí eu assim, como meu pai é crente, né? Era crente. Quando ele viu, falou assim, devolve isso agora. Nós tivemos que ir lá na locadora devolver. Ele nunca deixou assistir, não. A noiva do Chuck. Por quê? A hora que ele viu que a mulher estava na estrela lá do mal, tendo a luz a um bebezinho pela bucetinha de prástico, ele falou, o quê? Devolve isso agora, essa coisa do maligno. Ele falou, o quê? Ele falou, o quê? Ele falou, o quê?